O que é o seu like? Espero que você goste do vídeo e do comentário. Se você quer criticar a sua sugestão, se inscreva no canal e ative a notificação para receber a informação de Rússia. Transmissão Comunitária, Tambanê, Ministério da Saúde e Ralossensibilização para o líder comunitário atorrenta a comunidade sem vacina no Nebelero 2, caso de covid-19 e hermeram. Mas enquanto hermeram, a taxa de incidência é de 48,7 por 100 mil. Quando a vacina recebe a vacina, o risco vai para a comunidade. Agora não há 580. Por 100, resiste a 65 casos. Hoje, a cidade, o relatório vai hoje, né? Mas se hoje, depois de retratar os resultados, o caso não vai aumentar, vai 60, 600 e tal. E vai o auto-isolamento. E vai o que atua os sintomas, né? Talvez, eu estou a isolamento tacitólico. Nós temos gleno, tem 50 camas. Então, eu estou a concentrar para a clínica da velha. Então, eu estou a concentrar de isolamento do gleno, né? 50 pessoas. O restante, né? Eu estou a lidar com a vacina. E agora, quase não há lima no loríssimo, que se dá o fute. E agora, eu estou a lidar com a vacina. E agora, eu estou a lidar com a vacina. Eu estou a lidar com a sensibilização. A advocacia. O presidente da autoridade do município, Eusebio Salcinha, reconhece que a vacina, E o município, a Armeratum, Tamba, comunidade, menos informação. E agora, eu estou a lidar com a vacina. E agora, eu estou a lidar com a vacina da atividadegerou só. Ele falou na atividade de toma. Foram a liberdade, sem limitação. Como exemplo, Eu sou o líder autoridade local, Ele começou a ligar. Aí, eu estou a lidar com a vacina. Isso foi o exemplo do povo, Para a participação, Me dijo que a vacina, Não perguntou aqui.' Armeratum, Comparo com a vacina, 5% da segurança. Então, goâta. A equipa do Serviço de Epidemiologia e Vigilância do Ministério do Saúde com a equipa conjunta do município de Mera detecta casos positivos de Ramutuk Ats Lima Racing no da da Unê emana em Lima Nulo para o tratamento e a sala de isolamento glenum. Lamberto da Silva, ZMN.